Esse é outro vídeo chamado Eu Moro Fora do Brasil Olá, meu nome é Emerson, você tá bem? Você tá legal? Eu quero saber Namastê, b**** Vamos começar mais um vídeo? E o vídeo de hoje é aquele que as pessoas vão me atacar E também é aquele que as pessoas vão me amar Então eu prefiro pensar que as pessoas vão me amar mesmo Fico com essa informação que eu lido bem melhor, tá? Brincadeira Eu moro fora do Brasil Não é novidade pra ninguém que eu moro na Austrália há mais de seis anos Pois é, já visitei o Brasil Eu vou falar a verdade Eu amo meu país, eu quero tudo de bom pra ele Mas tem horas que eu penso Será que eu não sou um sonhador? Ah, por que eu coloco Brasil com Z? Porque eu tô um pouquinho decepcionado com o Brasil? Só um tiquinho, tá? Faz de conta Só que não, eu tô muito decepcionado Porque querendo ou não, eu vejo cada vez mais e mais e mais palhaçadas Desse país chamado Brasil Com S aí no Brasil Mas com Z, olha Deixa eu falar Eu não vou ficar falando de política Eu não vou ficar falando de falcatrua Eu não vou ficar falando de um monte de barbaridade que acontece na área social E por aí vai Porque é uma palhaçada esse país Não tem jeito Eu já percebi que o Brasil é uma tenda Onde o circo tá armado E tem um monte de palhaço E um monte de gente idiota Enfim, e as pobres vítimas que acreditam nessa palhaçada toda que acontece aí E não tem força pra fazer nada Bom, quando você mora fora do Brasil A primeira coisa que as pessoas falam Principalmente as que estão no Brasil É As pessoas que conseguem enxergar os absurdos que acontecem É, nossa, se eu pudesse Se eu tivesse a oportunidade de sair disso aqui E ver uma coisa melhor Acontece, né? E muita, mas muita gente me manda recado do tipo assim Você não está no Brasil pra saber o que acontece aqui E é muito fácil falar estando fora Sem saber a realidade Olha, eu vou usar uma frase do José Saramago Que exemplifica bem O que sente um brasileiro que mora fora do Brasil com zen Às vezes você tem que sair da ilha Pra enxergar a ilha inteira É mais ou menos isso, tá? Se eu mudei um pouco Pelo menos é isso que quer dizer Ou seja, o que isso significa? Quando você está dentro da ilha Você não consegue ter uma visão total Você não vê o todo Não vê mesmo Você tem uma visão periférica De alguns pontos específicos Mas quando você está fora da ilha Quando você está distante Você consegue enxergar inteira E aí você consegue ver pontos Que a maioria das vezes Você não consegue ver Quando você está naquele lugar E é isso que acontece com a gente Por quê? Vou te explicar de uma forma Bem bobona mesmo Pra você entender Às vezes Quando você está morando no exterior Quando você mora fora do Brasil com zen Você tem ferramentas Pra comparar duas realidades Completamente diferentes Por exemplo Eu moro na Austrália Você E a grande maioria das pessoas Que me assistem Elas moram no Brasil Às vezes Só morando no Brasil Você só tem aquele ponto de vista É claro que as pessoas São muito mais informadas Hoje tem internet E por aí vai Mas eu vivo outra realidade Morando fora desse país E eu vivo a realidade australiana Que não é perfeita Não é mesmo Mas é muito boa Tem coisas maravilhosas Que acontecem aqui Mas eu não estou aqui Pra falar da Austrália Eu estou aqui pra falar Do Brasil Com zé Com zé É Eu vejo coisas Que dão tão certo na Austrália Que poderia dar certo no Brasil E aí que vem a pergunta Por que que isso acontece? Se a gente tem exemplos De que dá certo Tem que dar certo Às vezes morando no Brasil E conversando com muitos brasileiros Acredite Eu converso com muitos brasileiros Afinal de contas Eu sou brasileiro Então eu estou em contato Com minha família E com meus amigos do Brasil Também Muitas vezes as pessoas falam Ah eu já desisti Não vai melhorar mesmo Não tenho o que fazer É assim E vai ser assim pra sempre Não Não é assim E não vai ser assim pra sempre É aí que tem que mudar Por que? Eu vejo Que não é assim Eu moro num país Onde se alguma coisa Está errada Se você não está contente Com alguma coisa Você tem o direito De reclamar Lembre-se que político Não é seu patrão É o contrário Ele é seu empregado Então o que acontece Nesse país Que você aceita tudo Você trata político Como autoridade Como top model Ou seja lá o que for Está tudo errado Ele está lá pra te representar Não gosta de alguma coisa? Briga Vai falar com o vereador Vai falar com o raio que o parta Mas tenta fazer alguma coisa É pra isso que você votou nessa pessoa E tem mais Não gosta dessa pessoa Escreve o nome dele Num papelzinho Pra você lembrar No futuro Na hora de votar Não é possível Que a gente ainda continue Com essa idiotice brasileira De Aqui mesmo que eu votei E me esqueci Ou pior Essa gentalha Que se vende por nada Pra votar num político Se bem que hoje Não é mais por nada Tem tanta bolsa Um monte de coisa Aí nesse país Chamado Brasil Que olha Dá até pra entender Como é fácil comprar voto Mas enfim Azar da grande maioria Que acaba pagando por isso E outra coisa Um país laico Que tem essa Coisa ridícula De religiosos Fazendo do plenário Do senado E do raio que o parta De igreja Ou de cultos evangélicos Ou seja lá o que for Vamos entender As pessoas tem o direito De ter uma religião Mas deixa a sua religião Do lado de fora Quando você está fazendo Política Você tem que pensar No interesse da população Que votou em você E não no seu interesse Essas coisas absurdas Que acontecem aí Vamos falar de direitos humanos E por aí vai Você já vai entender Muito bem o que eu estou falando Coisa ridícula mesmo Só nesse país Viu Dá vergonha né Que vergonha Vergonha Dessa palhaçada Desse povo Que não sabe votar Eu não estou falando de você Eu acho que a grande maioria Das pessoas que me assistem Elas são pessoas Um pouco mais conscientes Mas tem pessoas idiotas Também No meio disso aí Que olha Eu não vou também mudar A idiotice das pessoas Porque cada um sabe O que quer Mas azar Daquelas pessoas Que continuam ainda Pondo no poder Gente idiota Gente A equação é simples Se a gente vê Se a gente vê em alguns países Que tudo dá certo Que a população tem força Para tirar político Hoje alguns países políticos Não tem nenhum tipo de prioridade Não tem essas casas Super maravilhosas Super luxuosas Não tem carros E não tem nada Tem que pagar Para ter essas coisas Por que que não acontece A mesma coisa no Brasil Ou pior Por que que corrupto Volta Volta do poder Como é que isso acontece Me explica que população idiota É essa Que coloca Por exemplo Um ex-presidente Que teve impeachment E voltou E não posso só falar dele não Tem um monte de gente Que foi salafrária Que foi um bodo borogodó Nesse país E que continua lá Mamando Nas tetas da política Nas tetas do governo Sabe fazendo o que? Tirando o seu dinheiro Mas enfim Não estou aqui Para ficar falando de política Já falei até demais Não tem jeito Eu sempre acabo caindo Nesse lado Porque eu vejo Um país chamado Austrália Onde apesar das dificuldades Onde apesar dos problemas As coisas acontecem O meu imposto É bem empregado Eu vejo coisas Acontecerem aqui E não vejo nesse país Nesse país da corrupção Da mão grude Você tem um monte de dinheiro Aqui que taca a mão E tira Do jeitinho brasileiro De tomar vantagem De sempre passar a perna No outro Uma barbaridade Ah e aí algumas pessoas Também me mandam Um recado do tipo Muito fácil falar do Brasil Agora que você está fora Que tipo de brasileiro você é Que tipo de brasileiro que eu sou Eu sou um brasileiro que luto Pelo meu país E quando eu ouço alguém falar Ah mas não tem mais o que fazer Não tem jeito E você fugiu do Brasil Eu quero falar a verdade Eu não fugi do Brasil não Eu saí do Brasil Para melhorar de vida Se bem que você pode melhorar de vida Também morando no Brasil Mas eu quis melhorar o meu inglês Eu quis conhecer uma nova realidade Eu quis ver o mundo Para um diferente prisma E me apaixonei Com essa possibilidade Morando na Austrália Mas aí quando eu escuto Gente falando Brasileiro Que mora no Brasil Eu falo Ah não tem mais o que fazer Deixa por isso mesmo É aí que eu fico inconformado Sabe por quê? Porque eu vejo A grande maioria dos brasileiros Que não estão mais morando no Brasil Fazendo alguma coisa Fazendo vídeos Criticando Metendo bronca Aí fica a minha pergunta Será que nós brasileiros Que não moramos no Brasil Não somos realmente brasileiros? Não somos patriotas? Não queremos o melhor que o Brasil? Será? Será que você não percebe Que cada vez que a gente Mete bronca no Brasil Que a gente desce a linha E fala essas barbaridades Será que você não percebe Que a gente está tentando mostrar Que essa realidade Que você vive no Brasil É ridícula E inaceitável? Será que você não consegue perceber Que a gente está fazendo Alguma coisa pelo Brasil sim? Porque de um jeito ou de outro Eu não estou na política Eu não posso mudar muita coisa Mas aqui Nesse canal Te alertando E mostrando algumas diferenças Da realidade da Austrália Do Brasil Eu estou te mostrando Que dá para mudar assim no Brasil Que se você quiser Você tem o poder De mudar essas barbaridades Mas é tão fácil Ficar com a bunda gorda Sentada Reclamando da vida E falando Ah, não vai mudar mesmo Muito fácil, né? E aí então Não venha me dizer Que nós brasileiros Que saímos do Brasil A gente só critica Porque a gente não tem o que fazer Muito pelo contrário A gente não vive mais essa realidade Na teoria Mas tenta entender Que cada vez que a gente faz um vídeo Não estou falando só de mim Estou falando de todos nós Brasileiros Que estamos por esse mundão De meu Deus Cada vez que a gente faz um vídeo A gente só quer te alertar A gente só está brigando Para melhorar Essa jossa Esse lugar Que é tão bom Para tão pouca gente E uma merda Para a maioria Então Na próxima vez Ao invés de ficar criticando A gente Dizendo que a gente Não está nem aí Faça uma coisa melhor Vai criticar aquele político Que está te roubando Vai tentar entender Quem é que está fazendo falcatura Para não votar mais nele Faça alguma coisa Para o seu país Porque aqui Aqui na Austrália Eu vejo o povo fazendo isso Não gostou de um político Eles vão lá E metem a boca E trocam Porque é assim Que tem que funcionar Político é Empregado E não patrão Então não Venha ficar me enchendo o saco Porque eu amo o Brasil sim Hoje eu amo o Brasil Bem longe de mim Essa é a verdade Mas eu quero um Brasil melhor Sim Porque se o Brasil fosse Um país justo Coerente Correto E digno Eu estaria lá Não é verdade? Já que não dá para ter tudo isso Então fui embora E hoje eu sou australiano Então eu me sinto nessa realidade Mas eu quero sim O melhor para você Tá bom? Eu vou parar por aqui Porque eu não vou me estressar mais Porque eu já fiquei estressado Porque cada vez que eu falo do Brasil Eu tenho que tomar remedinho Porque eu fico estressado E com dor de cabeça É Mas então eu vou ficar Relax De alto astral E vou começar a falar da Austrália Tá? Vou ficar falando Austrália 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 Que daí eu já fico de bom humor Então é isso Eu espero que você tenha gostado Muito obrigado pela sua audiência E a gente se vê no próximo vídeo Namastê Tchau E antes de você desligar esse vídeo Por favor me ajude Me ajude como? Divulgando esse vídeo Passa a palavra para frente Faça com que as pessoas pensem um pouquinho mais Nessas barbaridades que acontecem nesse país Sabe como é que você pode me ajudar? Muito simples Dá um like se você estiver no Facebook Tenta me seguir pela minha fanpage Se você estiver no Facebook Claro, se você estiver em outras mídias sociais Você vai saber como fazer isso Tem um monte de rede social que você pode me seguir E se você estiver no Youtube ou no Vimeo É só você se inscrever no meu canal Dá gostei, favorito Faz aquela palhaçada toda Que apertar tudo de coisa que gostei Porque outras pessoas vão estar vendo esse vídeo E você vai estar me ajudando muito Vai fazer muitos e muito mais vídeos É isso Namastê Tchau